E aí pessoal, show de boleta, bem-vindos a mais um vídeo do Cyberbank e dessa vez eu vou mostrar pra vocês como você pode adquirir a armadura do The Witcher 3. E é muito boa de começo por sinal, vou mostrar aqui pra vocês o inventário. A armadura e a roupa do The Witcher bem braba, bem bonitona, é uma jaquetona preta. E olha só, um detalhe interessante que além dessa armadura, essa roupa do The Witcher, você consegue pegar essa katana aqui, unicórnio preto, que tem um DPS alto aí pra começo de jogo, caso você esteja focando uma build melee, é interessante você resgatar esses itens. Olha, mostrando aqui o que tem na armadura, a armadura ela reduz 8% o dano de explosão, e a roupa dela, a blusa, vem com uma modificação lendária, que aumenta 30% o dano de acerto crítico. Então cara, pra começo de jogo isso aqui, é bem ao pézinho essa armadurinha aqui de começo, pra ajudar você a matar os inimigos, cara, é bem legal. Pra você conseguir ela, é bem simples, ó, a gente vai simplesmente ir lá no menu do jogo, tanto aqui no menu do jogo você vai apertar R1, apertando R1 vai aparecer essa telinha aí, que vai aparecer o site, com o código no final, ou QR Code. Esse site vai te redirecionar para uma página onde você vai poder logar no site da CD Projekt, você loga com o Facebook, ou cria uma conta, você que sabe, mas que o Facebook é mais rápido, é só pra você pegar os itens. Em menos de 2 minutos, você aperta confirmar lá, duas vezes, e pronto, você vai poder resgatar os seus itens. E quando você voltar aqui pro jogo, vai estar essa telinha aqui nas recompensas, já vai aparecer ali do lado. Pra você pegar isso dentro do jogo, basta você ir no seu esconderijo, no caso do apartamento da V, que é um lugar que você tem que passar de acordo da história, bem no comecinho. Então é só você ir lá no estoque, que vai estar lá todos os itens que você resgatou, ou no porta-malas do seu carro também, beleza? Bom, essa é a dica do vídeo, uma dica bem rápida, espero que vocês tenham gostado, compartilhem aí com o pessoal. É isso aí, até a próxima e valeu!